Carlos, bom dia, Cassiano, bom dia, Carlos. Vi em algum lugar comentário de que a Mega e a AES produzem a mesma quantidade de energia e a Mega custa em bolsa o dobro da AES. Você visualiza um crescimento muito grande na produção? Então, primeiramente, tem que ver o que você avalia, como custa o dobro, certo? A galera deve estar falando em preço sobre lucro. Preço sobre lucro não dá para usar para avaliar, dado que a Mega cresce dobrando de tamanho a cada X meses e a AES cresce aumentando em 15%, 20% a geração, certo? Então, assim, o custo que tem para eu dobrar de tamanho de financiamento de alavancagem é muito maior, o que faz o quê? Faz com que o meu custo financeiro fique absurdamente maior, dado que eu estou crescendo de forma muito agressiva, o que reduz meu lucro consideravelmente durante esse período de crescimento. Não dá para querer avaliar uma operação maturada, AES Brasil, como uma operação em crescimento, desenvolvimento agressivo com alavancagem alta, dobrando de tamanho a cada X trimestres. Então, essa comparação é completamente furada. A primeira coisa que você pergunta quando alguém te questiona isso é custa mais baseado em quê? Porque se é baseado em preço sobre lucro, está aí a explicação. Uma delas está crescendo vertiginosamente, a outra está mais ou menos investindo, certo? Ah, vai ter investimento. Não, tem que comparar o investimento, o tamanho do investimento com o tamanho da operação. A AES é grande. A ômega veio de 800 e poucos, 700 e poucos megawatts para 1 ponto alguma coisa, 400 e poucos megawatts para 1.9 giga. Então, calma lá. Não é bem assim. Então, a primeira coisa é essa. O que está querendo dizer com mais cara? Mais cara com base em preço sobre lucro? Essa comparação não é válida. Aí, outra coisa que eu olharia é como é que é a operação da AES Brasil, como é que é a operação da Mega? São operações consideravelmente diferentes. Não dá para avaliar. Se você pegar a AES Brasil no terceiro trimestre de 2020, se não me engano, foi o terceiro trimestre de 2020 que eu avaliei aqui, você tem ali o EBITDA, terceiro trimestre de 2020? Deixa eu ver. Terceiro trimestre de 2020. Você tem o EBITDA, desculpa, terceiro trimestre de 2021. Você tem o EBITDA deles com a margem de 13%, a ômega geração com a margem de 77%. E aí, é o mesmo tipo de operação? Não é o mesmo tipo de operação. Por quê? Porque a crise hídrica raquetou a AES e não raquetou as nossas 3, 4 PCH que a gente tem, que é 0,5% do portfólio. E aí eu estou brincando com o número de 0,5%, mas é muito pequeno. Então, assim, novamente, essa avaliação seca, sim, não é uma avaliação... Quem faz esse tipo de avaliação, a galera ali que está comentando, claramente não sabe o que está fazendo. Não se compara ovo com laranja de forma direta. A semelhança que elas têm é que ambas têm alguma operação no mercado de energia renovável, mas é só isso. Então, não dá para fazer assim. De qualquer forma, você visualiza um crescimento muito grande da produção? Com certeza. A ômega está investindo, crescendo e comprando operação nova. Se você vê o histórico das análises no canal, você vê claramente que ela está crescendo de forma muito agressiva há bastante tempo. Certo, Carlos? Certo, Carlos. Certo, Carlos. Certo, Carlos.